Olha, boa notícia chegando, Carbajo, Reinaldo, Cuiabano, Pepe, correndo. Treino do Grêmio cheio de boas notícias, bora acompanhar? Chegando do treino para Esportes da Sorte, apostem que aposta no Grêmio, faz o teu cadastro, o link tá na descrição do vídeo. Arquiteto Anderson Alves, tira teu sonho do papel e de Petit, escola italiana de pizzaria. De Petit, o arquiteto Anderson Alves, tu conhece mais os serviços também na descrição do vídeo, vai lá no Instagram e conhece um pouco mais. Bora pro treino? Esportes da Sorte, estamos chegando. Seria o novo auxiliar do Renato? Não, 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 seria o Jeromel, pegando as bolas para o treino. Quem é que tá ali? Reinaldo e Pepe, os lesionados estão voltando. Agora a imagem, foto, fixa aí, Pepe chutando a bola, coisa boa ver essa imagem. Mas calma, né? Pepe, Reinaldo e Jeromel ainda não voltam contra o Cuiabá. Gente, notícia de bastidor, falar aqui baixinho pra vocês, tá? A gente vai montando o quebra-cabeça. Caso o Adriel, duas possibilidades, é 8 ou 80, tá bom? Ou o Adriel volta a ser titular, ou o Adriel vai ser negociado. Não tem um meio termo, vai ficar no banco de reservas por muito tempo, até voltar. Ou ele volta a ser titular logo, ou ele vai ser negociado na metade do ano, o que seria um desejo também do empresário, que entende que o goleto está valorizado e pode ser titular em outra equipe. A negociação, essa questão, esse assunto agora, é diretamente na mesa do presidente Alberto Guerra. Informação de bastidor. Imagem rara, eu sei que vocês estavam com saudade. Tabela de Carbajo, Jeromel e Pepe, os três que não jogam há bastante tempo. O mais próximo de voltar é o Carbajo, na próxima semana ainda. Mas no treino não vem só notícia boa, né? Vem a confirmação da lesão do João Pedro, lesão muscular grau 2. Ai, 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 mais uma lesão. Grau 2, gente, podemos estimar aí um mês fora, no mínimo, para o João Pedro, lateral direito. Então quem enfrenta o Cuiabá é o Fábio, que acabou de voltar de lesão. E essa conversa aí? Antônio Brum, diretor de futebol, com o Renato Portalu. A conversa foi longa, viu? Durou, olha, mais de 30 minutos, em pé, depois foram para o banco de reservas. O que será que eles estão conversando? Com certeza, um dos temas é o Adriel. Falando no Adriel, olha só, a imagem que surgiu para a gente e a dúvida. A imprensa inteira ficou se perguntando quem é que está do lado do Adriel. Olha só o sob som. É o Guerra, não é? Na verdade, era o Pedrinho, da logística do Grêmio. Bom, o Adriel treinou normalmente, participou da atividade. Achei ele um pouquinho cabisbaixo, viu? O Adriel é mais sorridente. Olha no fim do treino o que aconteceu. O Adriel, geralmente, quando termina a atividade, ele fica chutando a bola, tentando acertar a trave. Dessa vez não acertou. Realmente, não anda nada bom o clima para o Adriel, que eu acho ainda o melhor goleiro do Grêmio, mas que precisa organizar a sua cabeça, respeitar o clube, respeitar técnico, direção e achar o melhor caminho para ele. Espero, realmente, de coração, que o Adriel possa voltar a ser goleiro titular do Grêmio, mas precisa mudar o comportamento. Sobre o time que entra em campo neste domingo contra o Cuiabá, vamos escalar? Vai ter Adriel no gol? Não, não vai ter o Adriel no gol. É o Chapecó, o Gabriel Grando vai jogar. Fábio na lateral direita, Bruno Alves, Kahneman de volta, foi poupado, e o Diogo Barbosa. Volantes, Lucas Silva, aí, Bitello, novamente de segundo volante, Vina, Cristaldo, Natan, e na frente, o Soares. Essa é a tendência de time. Pode ter alguma novidade no meio campo, talvez um pouquinho mais fechado, mas o Renato deve repetir, basicamente a equipe que também jogou contra o Cruzeiro, com a volta do Fábio na lateral direita. Esse é o time. Valeu, gente, esse foi o treino do Grêmio, direto aqui no CT do Scarvalho. É bom vir no treino, acompanhar a atividade, a gente sente o clima, o cheiro do treino, isso é importante. Valeu, até a próxima. Domingo tem live, Careca de Saber TV, pós-jogo, e todo dia você sabe que tem vídeo aqui no canal também. Valeu!